Então, minha gente, hoje a pergunta é Será que o meu penteado de cabelo curto ainda funciona no cabelo comprido? Então, vem comigo! Esse vídeo foi inspirado no vídeo da Maraísa Fidelis que se chama Penteado para Cabelos Curtos Crespos Eu vou deixar o link aqui embaixo pra quem quiser ver o vídeo dela Então, vamos lá! Começando tudo! A primeira sugestão da Maraísa Fidelis é usar um lenço No meu caso, eu vou usar essa bandana aqui porque eu não tenho um lenço fininho Mas a primeira dica dela é usar um lenço curtinho E aí, será que funciona? Vamos ver! Bom, meu cabelo tá virado pro lado Mas vamos tentar botar ele no meio pra dar aquela... Mas eu acho que no meio não vai funcionar muito bem porque vai esconder totalmente o lenço Será, gente? Será que vai funcionar? Funciona, gente! Eu normalmente não faço esse penteado assim, mas funciona Dá pra ver e tal Gente, funcionou! Eu não costumo usar ele assim, não Eu normalmente prendo com uma meia calça Eu gosto mais dele na orelhinha Quando eu tô com banana, eu prefiro na orelhinha Mas, gente! Funciona! Eu usaria, eu usaria Eu não sou... Quem me vê nos vídeos vê que eu não sou muito fã de acessórios Eu quase não uso, mas... Vamos continuar tentando Vamos ver o que funciona no nosso cabelo Será que quando ele cresce a gente não vai mais usar acessórios? Vamos lá! Então vamos para o próximo Quem gostou desse? Então, Maraísa sugere um novo acessório Que é um lenço maior Será? 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 Será que funciona? Vamos conferir? É, então ela sugere que pode ser mais pra frente Eu vou tentar fazer mais pra frente pra vocês verem Mas eu usaria ele mais pra trás, realmente Uma, duas Ela deu duas voltas e eu aquela hora sou bem Olha aqui, gente, como é que fica Então, na mão, é ajeitar, bota o bolo Sei lá, de repente é assim com o cabelo mais virado pro lado É, assim eu já faria uma adaptação Assim talvez eu usasse, mas Eu prefiro ele pra trás Eu normalmente não uso mais Quem quiser usar, ó Pra dar um mapa Porque se o cabelo já é grande, né? Meu cabelo já é grande, gente Vai o acessório, vai o lenço, vai o não sei o que Eu sou uma pessoa mais básica Por que não? É, gente Ai, gente, queridos Vamos para o próximo penteado Então vamos para o próximo penteado Que ela sugere que Ela sugere alguns grampos No meu cabelo eu vou usar a grampa número 7 Porque o número 5 Não vai funcionar legal Ela então, vamos lá Coloca o cabelo pro lado Você escolhe o seu lado O meu lado é sempre esse aqui Porque eu prefiro E vamos colocar as grampos aqui Tem gente que nesse penteado usa gel e tal Mas eu não gosto porque eu fico um pouco forçado Um grampo só não dá, né? Então nós vamos usar dois Aqui, ó Como vocês podem ver Não fica tanta diferença Porque o cabelo já cobre É pra esse penteado Tipo, pra aqueles dias Que tá muito, muito, muito amassado aqui E aí você quer Você não dá pra sair com o cabelo todo amassado, né? Aí você coloca Mas É, pra dar assim Um charme Você pode colocar Um Um laço Esse penteado não faz muita diferença Aqui Porque o cabelo cobre Ele acaba cobrindo Bom, se você Se o cabelo não acordou bom Você quer só diminuir um pouco o valor Eu virou pro outro lado Entendeu? Cabelo comprido Reprovado Não aparece, gente Como vocês podem ver Não aparece mesmo Não aparece Parece que eu não fiz nada Entendeu? É como se Sei lá O meu cabelo acordou Um pouco amassadinho E eu coloquei um negocinho aqui Pra dar uma Mas realmente Não faz muita diferença Esse que vocês podem ver Então vamos pro próximo Que ela sugere Que a gente coloque grampos Do outro lado Pra ficar como moicano Eu vou tirar isso aqui Nesse lado Pra ver Como é que fica no cabelo comprido É minha gente Você já sabia que ia acontecer Porque esse penteado eu tento Ó Mas por exemplo Se o cabelo não acordou legal Dá pra colocar uns dois grampos aqui E dois aqui Mas só pra dar aquela segurada Mas como eu disse pra vocês Não faz muita diferença Porém Nem tudo está perdido Você ficou com essa franjona aqui, né? Você pode transformar essa franjona Vou colocar um penteado aqui Vou colocar mais alguns grampos E aí fica um penteado que nós já conhecemos também Eu já uso isso aqui também É um penteado super simples Você coloca o topete aqui, ó Fechou É, você pode fazer isso No cabelo com tudo vai funcionar muito bem Mas no comprido Esse daqui é o É o que salva Então nessa parte do vídeo A Maraísa sugere que a gente venha usar Tiaras Headbands Eu não tenho nenhuma headbands Mas eu tenho algumas tiaras aqui Então vamos conferir Como é que fica Será que funciona Será que não funciona Primeiro Estarei usando Esta tiara aqui de flores A minha irmã que fez, né? Ela tem o cabelo curtinho Como vocês já viram em algumas outras Então vamos lá Vamos ver como é que fica Sem colocar nada Só atear O cabelo pra trás Eu gosto de colocar bem frouxo assim Gente, eu vou fazer uma sugestão Pra você que tem cabelo comprido Pra essa parte aqui ficar mais Esticadinho e tal É que eu prefiro Porque fica um pouquinho mais arrumado Vamos colocar Vamos prender o cabelo com outra coisa Porque aí também não solta, né? Porque cabelo comprido Tem essa questão Que quando você tá Ele tem mais movimento Aí as coisas acabam caindo Isso não é legal Vamos então tentar fazer uma coisa Uma opção para o cabelo comprido Pra que ele fique também com aquele topete aqui Não fica aquela coisa Então eu vou sugerir que vocês usem, sei lá, um cadarço, um elástico Pra prender o cabelo Como vocês sabem aqui no meu canal Eu uso uma tira de meia calça Eu corto da meia calça e vou usar Por que eu faço isso? Você precisa fazer isso? Não Por que eu faço isso? Primeiro, porque eu gosto do topete bem arrumadinho aqui na frente E eu gosto que ele não solte, entendeu? Porque pra mim é complicado tá arrumando o cabelo Toda hora, toda mão, estar desarrumada Isso é desagradável pra todo mundo Uma coisa simples Vai esconder aqui do lado Como eu já fiz nos outros Você pode partir pro lado Pode colocar no meio E também dar aquela sobradinha aqui Gostando Isso é uma sugestão pra quem já tem cabelo comprido Eu gosto do topete Mas se você não gosta É só dar uma puxadinha aqui Ele vai sair Eu fiz Próxima Que será essa aqui Se forem laços grandes Você vai conseguir usar Laços pequenininhos O cabelo vai esconder todo Então não vai ficar legal Você tem que ter Como eu disse Quando você dá cabelo comprido Você tem que ter a medida Do que tá Demais, né? Então é isso, gente Eu espero que vocês tenham gostado Espero também que esse vídeo tenha sido útil pra vocês Pra mostrar um pouco da diferença dos cabelos curtos e dos cabelos compridos Não fiquem ansiosos se o cabelo de vocês ainda não cresceu Porque o cabelo vai crescer Ele cresce Sim, o cabelo crespo cresce Ele fica comprido Não fiquem ansiosas Testem as coisas do cabelo comprido Também testem as coisas dos cabelos curtos Porque cada um deles tem as suas vantagens No cabelo curto você vai fazer outras coisas Que no cabelo comprido a gente não vai mais conseguir fazer Então não fiquem tristes por causa do comprimento O cabelo de vocês vai crescer Minhas que estão na transição também abusem desses penteados que tem tiara Porque dá pra esconder legal a raiz Abusem É sério Abusem, 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 abusem BDBDBIT Muitos desses penteados Porque são penteados legais Pra vocês no dia a dia mesmo Pra esconder a diferença do cabelo Então é isso, minha gente Eu espero que vocês tenham gostado E se vocês gostaram Não se esqueçam de se inscrever no canal Dizer se gostou De comentar aqui embaixo De me seguir nas redes sociais Então, tchau! Legenda Adriana Zanotto